Música Está começando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, estou aqui mais uma vez com vocês, passando esses momentos de edificação, e eu quero em primeiro lugar, dar graças a Deus pela sua vida, e desejar toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, espero que você goste, porque hoje o tema é bem polêmico, hoje falaremos sobre salvação, posso perder a salvação? Aqui vai ser uma guerra, mas uma guerra saudável, eu quero já citar aquela frase de Voltaire, que ele disse o seguinte, não concordo com o que dizes, mas vou defender até a morte o teu direito de dizer o que você pensa. Isso que é bacana, apesar do tema ser polêmico e às vezes até divertir, ter opiniões diferentes, nós aqui estamos respeitando a opinião uns dos outros. Então, para participar desse debate, eu convido ele que é pastor da Igreja Projeto Vida Nova, do Recreio, pastor André Bittencourt, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado por estarmos juntos aqui nesse debate, que Deus vai falar, vai nos abençoar poderosamente, principalmente para as pessoas que estão em casa, vai ser muito bom. Ele que é bispo da Igreja Reina no Engenho Novo, é escritor, romancista, conferencista e também compositor e doutor em ciência da religião, pastor Hermes Fernandes. Boa tarde, pastor Pablo, que alegria estar aqui e poder dar aí a nossa singela contribuição num tema tão polêmico e tão edificante. Espero que abençoe a muitos e muito bom conhecer também esses nobres colegas aqui. Ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança, pastor Jean Pires, seja bem-vindo, pastor Jean. Obrigado mais uma vez pelo convite, estou feliz de estar aqui com os irmãos. Creio que a gente tem muito para poder juntos edificar a igreja, abençoar, acho que o tema é relevante, a gente pode de alguma forma abençoar o que eles estão ouvindo. E também ele que é pastor da Missão Evangélica do Brasil, no bairro de Vila Carioca, pastor Rafael Brito, seja bem-vindo ao Antenados. Graças e paz a todos, ao irmão Pablo aí, pastor Pablo, pelo convite. É, para mim, uma oportunidade maravilhosa poder estar contribuindo com esse tema que, na minha opinião, não é polêmico, é polemizado. E é um tema de grande relevância para a Igreja de Deus, para contribuir com a elucidação da Igreja Brasileira a respeito se podemos perder ou não a salvação. Amém. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso debate, né? Se a salvação eu posso perder, salvação depende das obras do homem, depende da graça de Deus. Vamos lá, eu quero jogar essa bomba aí no ar para os pastores responderem, eu posso perder a salvação? Porque pode ser que tenha gente agora nos vendo, nos ouvindo, e de repente ela está incerta, ela está caminhando com Cristo, mas ela deve estar com aquele questionamento, será que eu estou salvo? Será que eu posso perder a minha salvação? Aí ela vive uma vida insegura e não uma vida de confiança no sacrifício de Cristo, né? Eu posso perder a minha salvação, pastores? Eu acredito que não. A menos que ela dependesse, 1% que fosse, do homem. Se dependesse 1% de mim, eu acredito que eu poderia pôr tudo a perder. Mas como eu creio que Deus entre com 100%, eu não tenho qualquer parcela nisso. Mesmo crer, eu não posso me estribar na minha crença, uma vez que Paulo diz que é pela graça que somos salvos, mediante a fé, e isso, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então, eu creio porque o Espírito Santo, ao vir sobre mim, me fez crer. Então, não parte de mim, não é uma iniciativa minha, é uma iniciativa dele. E como ele é o autor e é o consumador, eu estou garantido nisso. Se ele fosse só o autor e eu tivesse que consumar o que ele começou, eu acho que eu ia nadar, nadar e morrer na praia. Mas como aquele que começou em vós a boa obra, é quem a completará até o dia de Jesus Cristo, é nisso que eu estou fiado. Portanto, não há a menor hipótese de se perder algo, pelo qual eu não fiz nada para receber. É um presente de Deus. Então, se é um presente, seria até deselegante. Imagine, você está com esse lenço aí bonito que eu soube que veio de Orlando. Obrigado. Imagine que quem lhe deu, quando lhe deu, estava de bem com você, estava contente contigo, lembrou de você lá e trouxe. E agora vocês têm aí um desentendimento qualquer e a pessoa vai lá na sua porta, eu quero o lenço de volta. Pera aí, você me deu, é presente. Não, mas agora eu estou triste com você, você vai ter que me devolver o presente. Deus não faria uma deselegância dessa. Ele deu e ele é que é o responsável por nos manter firmes e perseverantes até o fim. Maravilha. Pastor André, você concorda que a salvação não pode ser perdida? É, eu queria... Tudo começa com o início aí da conversa. Se eu acredito que o homem que está no pecado, está totalmente no pecado, depravado totalmente, está morto, como diz a palavra de Deus, morto, um defunto, se eu acredito nisso, então a participação de um defunto na sua salvação, ou no começo da salvação, é nenhuma. A palavra diz que é dom, é graça, não vem do homem, vem de Deus. Se eu começo a pensar assim, eu tenho que ter uma lógica de pensamento de, até o final, pensar nisso. Se ele começou a obra, logicamente, ele vai terminar. Então, não há uma participação minha no sentido de eu perder ou não a salvação. Entendendo que há uma responsabilidade do homem na santificação, uma santificação baseada na justificação. Eu sou justificado, por isso eu me santifico. Eu não me santifico para me justificar. Entende? Então... Não colocar o carro na frente dos bois, né? Perfeitamente. Colocar na ordem certa. É porque a pessoa, ah, sou salvo, salvo... Aí que começa a polimização. Se eu sou salvo, sou salvo para sempre. Então, Deus é uma bolha de amor maravilhosa, amou o mundo de tal maneira. Então, Deus vai me perdoando. Então, eu acredito que, primeiro, a epístola de João, né? Aquele que nasceu de novo, não vive na prática do pecado. Agora, se eu entendo que o homem não está totalmente morto e tem algo ainda nele, que dá livre arbítrio do homem, de conhecer Deus, de Deus ver algo nele, algo bom. E eu posso, nisso, ir até Deus, tomar uma decisão, eu quero. Aí Deus salva nessa conjunção de querer do homem. Aí eu vou ter que ser lógico no meu raciocínio de que depende alguma coisa de mim. Aí, sim, se depende alguma coisa de mim, realmente é um cabelinho por cento. Aí fica complicado. Então, por enquanto, aqui estamos em concordância, né? Pastor Jean, você também concorda com o pastor? Plenamente. Plenamente. A questão é o seguinte, eu jamais pegaria meu filho de três anos de idade, pararia na calçada da Avenida dos Américas, esperaria ele segurar na minha mão para a gente atravessar a rua. Porque é muito perigoso para ele. E eu desejo ser um bom pai para o meu filho. Então, a primeira coisa que eu faria era segurar na mão dele, para que ele fosse seguro até outra calçada. A minha segurança na caminhada da fé não está no fato de que, de vez em quando, eu terei consciência de segurar na mão de Deus para não cair. É como o bispo disse. Se depender simplesmente do fato de eu segurar na mão de Deus para não cair, cairei sempre. Porque o finito não vai de encontro ao infinito. É sempre o infinito que vem de encontro ao finito. A minha segurança na caminhada da fé está no fato de que ele segura em minha mão. De que ele veio, segura em minha mão e me levará seguro até a calçada da eternidade. A minha segurança está em Deus. E não... Lutero tinha uma oração bonita, que Lutero dizia o seguinte, eu me aproximo de Deus não confiando na minha santidade, mas na sua infinita misericórdia. E ele está ecoando aquilo que diz a palavra de Deus, né? De que a causa de nós não sermos consumidos não é nossa santidade. A causa de nós não sermos consumidos é infinita misericórdia, senhora nova a cada dia. Ótimo. Pastor Rafael? Eu concordo plenamente com a apresentação dos nossos colegas aqui. Ninguém vai discordar? Está todo mundo... Faço uma observação quanto ao tema, porque muitas pessoas quando observam salvo uma vez, salvo para sempre, acham que o tema é uma prerrogativa, uma vantagem para que você vive uma vida licenciosa. Parece que o termo salvo uma vez, salvo para sempre, é uma associação a antinomismo. A pessoa não tem regra nenhuma para seguir, não tem vida para poder andar. Ela pode fazer o que ela quiser e ainda assim ela vai ter a sua salvação garantida. Quando, na verdade, a proposta dos reformadores, bem como a da teologia reformada, nunca jamais foi propagar uma vida licenciosa, uma vida libertina. Muito pelo contrário. Um dos pontos fundamentais que a reforma ou a teologia reformada propaga é que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado antes do que permanece nele a divina semente, por isso não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, assim, absolutamente a salvação não depende do ser humano. É graça de Deus descida na encarnação de Jesus Cristo para encontrar o ser humano na sua incapacidade, na sua miserabilidade em direção ao Criador. Ele é incapaz de se voltar para o Criador. Ele está morto em seu delito e pecados. Eu queria, assim, então, da onde Armínio tirou a conclusão de que o homem pode escolher ser salvo? Eu não quero defender Armínio nem Calvino, até porque eu sempre digo que eu não sou arminiano nem calvinista, eu sou calvarista, eu creio na teologia do Calvário, assim eu consigo ser amigo de todos e respeitar todas as opiniões. Mas, assim, vamos lá. Ele disse que existe a responsabilidade humana, que o homem tem a sua responsabilidade. E também afirma que, no quinto ponto do arminianismo, que o homem pode escolher a sua salvação. Em que versículo bíblico as pessoas defendem que o homem pode ser salvo pelos seus méritos? Eu acredito que, falar como o meu colega disse, vamos partir do início, né? Desde o início, quando Deus diz a Adão, você pode comer o fruto de todas as árvores, exceto daquela que está no meio do jardim. O dia que você comer, você vai morrer. Quer dizer, Deus deu a ele o direito de escolha. Eu sou... eu não sei se eu seria bem um calvinista. Se eu for um calvinista, eu sou bem atípico. Porque eu acredito na soberania de Deus completa e acredito na liberdade humana. Como é que você conjuga isso? Eu acho impossível. Só na eternidade você vai dar conta de compreender essa equação. No decorrer da eternidade, né? Parece que a gente vai chegar na eternidade e vai entender tudo. No decorrer da eternidade. Eu não creio num Deus que nos fez como robôs. Eu acho que a maior prova da soberania de Deus é o fato de a liberdade concedida aos homens não colocá-la em risco. A soberania de Deus não sofre nenhum risco com a liberdade humana. Existe o hipercalvinismo, que é aquele que diz... Que é cruel. Que se você peca, e aquilo estava predestinado. Deus escreveu aquele dia. Naquele dia você vai adulterar. Eu não acredito nesse hipercalvinismo. Eu acredito que o homem deva ser responsabilizado pelos seus atos. Caso contrário, para que juízo? Não é verdade? Deus vai me julgar por algo que eu não sou responsável? Algo que ele mesmo predestinou para eu fazer. Então, lá no início, Deus deu essa escolha. Você vai comer ou não comer. E o homem se rebelou. Lá em Deuteronômio 28, aí Deus diz... Coloca diante de ti o caminho do bem e o caminho do mal. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se fizer aquilo, vai ser amaldiçoado. Só que eu acredito que, da criação até a cruz, Deus tenha mostrado ao homem que ele não sabe escolher. Que ele sempre escolhe errado. Tanto que ele pediu barrabás e não Jesus. E, a partir da cruz, uma vez comprovada a inabilidade do homem em escolher, porque o seu juízo, o seu arbítrio não é livre. É importante isso. Liberdade é uma coisa, livre-arbítrio é outra. O homem tem liberdade no sentido de ter responsabilidade pelos seus atos. É o que alguns chamam de livre agência. Mas ele não tem livre-arbítrio, porque o seu arbítrio está contaminado pelo pecado. Então, suas escolhas estão sempre com problemas. Essa é a questão. O Velho Testamento vai nos ensinar isso, de que todos os grandes homens de Deus pecaram, caíram. A necessidade de um salvador. Exatamente. Deus sempre apontando para a necessidade de um salvador. Aí vem Jesus, em João 15, e diz, o negócio é o seguinte, não foram vocês que me escolheram. Segura aí que a gente vai precisar para um rápido break. Tu vê que está pegando fogo aqui. A gente só está começando. É dose homeopática. É carro álcool. Esse primeiro bloco só foi para esquentar as turbinas. Mas não saia daí, não. A gente vai para um rápido break e voltamos já, já. Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre a salvação. E o pastor Hermes aqui vai concluir o pensamento que ele estava trazendo no primeiro bloco. Sim, como eu estava dizendo, da criação até a cruz, Deus mostrou ao homem, por A mais B, a sua inabilidade em escolher certo. Então, Deus deu a ele o direito de escolha e ele não soube aproveitar esse direito. Sempre escolheu errado. Tanto que, entre Jesus e Barrabás, o homem ficou com Barrabás. Pouco antes da cruz, Jesus reúne os discípulos. Está lá em João 15 e diz, não fostes vós que escolhesses a mim. Eu vos escolhi a vós. Quer dizer, dada a inabilidade do homem em escolher a Deus, então Deus escolhe o homem. Eu creio piamente na doutrina da eleição. Mas eu queria aqui jogar uma pimentinha. Diferente do calvinista clássico, eu não creio na eleição como um fim em si. Eu creio que Deus escolheu alguns para o bem de todos. Deus escolheu alguns para serem instrumentos dele, para a restauração de todas as coisas. Então, eu creio numa salvação, numa restauração que abrange o cosmos como um todo. Que não fica apenas patinando naquele grupo que nós chamamos de igreja. Eu creio que a igreja é o canal principal, oficial de Deus. Através do qual ele traz esta restauração. Mas Deus não é refém da igreja. Deus age muito além da igreja. Está falando da igreja de instituição. Exatamente. Ele age muito além e ele pretende restaurar todas as coisas. Quando a gente lê ali, aquele que crê e for batizado será salvo. O que significa? Será que tem alguma coisa a ver com obra? Ou com a confiança em que a pessoa tem em Deus? Porque às vezes tem essa dúvida. Muitas pessoas chegaram até mim e falaram, pastor, vem cá. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o batismo é uma condição da salvação. Um sine qua non da salvação. Eu lembro de uma frase de Spurge, que ele disse o seguinte. Que a santidade nos salva. Mas ninguém vai entrar no céu sem ser santo. Não é que a salvação está pelas obras. Mas existe alguma condição para o homem ser salvo? A questão é a seguinte. Por exemplo, o texto diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas o texto termina dizendo, aquele que não crê será condenado. Não aquele que não for batizado será condenado. Então, existe uma vida de santidade proposta. É aquilo que a gente estava falando aqui em off. O erro de alguns movimentos de entender uma vez salvo, salvo para sempre, é acreditar que essa doutrina está dando um caminho para que a gente vive em pecado. E não. A graça barata. A graça barata. A máxima é o seguinte. Meu irmão, se você creu em Jesus, é porque uma obra do Espírito Santo foi feita em você. Você foi eleito na eternidade. A Bíblia diz em Apocalipse 17 que o nosso nome foi escrito no Livro da Vida antes da fundação do mundo. Então, você creu porque você foi escolhido. Agora, a questão é o seguinte. Você está salvo e seguro. Porque é aquele que conheceu, predestinou, é aquele que santificou, é aquele que já glorificou. João já viu a igreja entrando no céu com louvores, com aplausos. João já viu isso lá. Nós já estamos lá. Nós vivemos passado, presente e futuro. Deus olha o presente. Então, mas a questão é o seguinte. Aí o cara diz para você o seguinte. Ah, então se eu já estou salvo para sempre, eu posso viver de qualquer maneira. Aí a nossa pergunta é, mas quem disse que você está salvo? Porque conhece árvore pelo fruto. O salvo anda como salvo. A diferença entre o pecador e o pecador perdido e o pecador regenerado, não é que um peca e o outro não peca. Os dois pecam. A diferença é que o Salmo 1 diz o seguinte. Que eu tinha prazer no pecado, mas agora o meu prazer está na lei do Senhor. É prazer. Não é obrigação. Então, quando eu peco, o salvo quando peca sente tristeza. Ele não peca em paz. Ele não peca em paz. O pecador perdido, quando peca, sente prazer. E, pastor André, que tipo de fruto a pessoa tem que manifestar como obrigação para ela identificar que ela é salvo? Porque, às vezes, a certeza no coração não significa que ela é salvo. Tem muita gente indo para o inferno pensando que vai para o céu. Porque está convencida emocionalmente. Eu tenho certeza no meu coração que eu estou salvo. Mas a fé dela, a vida prática, é uma espécie de ateísmo prático que desbanca a confissão verbalizada dela. Então, assim, qual é a maior evidência que uma pessoa que está do outro lado da telinha nos vendo, e ela, de repente, está dentro. Como é que eu faço para saber se eu estou salvo? Eu sei que a salvação vem de Deus. É Ele que me salva. O presente vem dEle. Pela graça, eu salvo mediante a fé. Mas como que eu identifico isso? Perfeitamente. Isso é a aplicação de tudo. A gente está falando da trindade aqui. O pai escolhe, o filho consumou a obra. Nós estamos no ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo vai aplicar tudo isso. Então, se a gente está na lógica, eu creio na teológica coisa. É lógico, Deus é lógico. Se eu raciocino assim, então, o Espírito, eu preciso produzir os frutos, vou produzir os frutos do Espírito Santo, que são aqueles frutos do Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, verso 13, diz. Se fala da inabilidade, eu sou convertido, mas é uma inimizade da minha carne com Deus. É a minha carne. Eu falo da alma também não renovada, não restaurada. Eu falo de um crente imaturo espiritualmente. Um crente que não é maduro espiritualmente, ele tem uma inclinação mais para a alma e mais para a carne. Agora, você vai conhecendo Deus os meios da graça na igreja, o discipulado, a escola bíblica, a oração, a ceia, o batismo. Tudo são agentes da graça que vão nos amadurecendo. Aí, eu juntamente com o Espírito Santo, eu vou mortificar os feitos da carne. Gálatas diz que aquele que está em Cristo, aquele que crê, mortificou os feitos da carne. Então, a gente vê uma associação do Espírito Santo com o crente. Filipenses, capítulo 2. Ele efetua em mim, tanto querer como realizar, segundo a boa vontade de Deus, para eu aperfeiçoar a minha salvação no temor do Senhor. Então, há uma responsabilidade viva em mim. Eu nasci de novo, eu conheço Jesus, eu falo assim lá na igreja, eu fui regenerado, o Espírito Santo veio e me chamou. Lázaro, vem para fora, eu fui, não vem de mim, eu fui. Aí, vem a igreja, vem o Espírito Santo, vem o discipulado, exata tudo. Eu agora, eu preciso ter um encontro com Cristo no meu espírito. O meu espírito já foi regenerado, já tenho o testemunho do Espírito Santo no meu espírito, que eu sou filho de Deus. Não estou falando de duas etapas, não. Mas eu creio, e de você, eu sirvo a Deus no meu espírito, de uma intimidade com Deus, de buscar a Deus. Essa maturidade que eu chamaria de um encontro com o meu coração. Essa é a inclinação, né? O já e o ainda não, né? O salvação tem essas duas etapas, o já e o ainda não. Interessante que o texto de Romano, nos capítulos 8, versículo 30, Paulo vai apresentar o que alguns teólogos vão chamar de pretérito profético. Os que predestinou, também chamou, os que chamou, também justificou, e o que justificou, a este glorificou. A salvação, no olhar de Deus, é algo tão certo na vida dos eleitos, que Deus já a tem como algo consumado e pleno. Os que predestinou, chamou, os que chamou, justificou, e os que justificou, a este também glorificou. A grande questão está, precisamente, no desenvolver da salvação. É o que Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 2, no verso de número 12. Paulo vai dizer, assim como obedecesse na minha ausência, na minha presença, muito mais agora, na minha ausência, operai, na versão revista e corrigida, na versão revista atualizada, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus quem opera em vós, tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. E tem um ponto aqui que é importante, a salvação, ela é, antes de qualquer coisa, ela é vida de Deus em nós. É, essa, essa vida eterna, é vida não criada. O Atmanio usa até uma frase que é vida não criada. Aquilo que não é criado, como é que vai se perder, ser eterno? E vem cá, dá pra uma pessoa ser salva sem saber que ela é salva? Existe? Porque o Romanos 2 tem uma polêmica ali que diz que aqueles que sem lei, né, vivem como se tivesse lei e Deus considera como se tivesse mesmo sem ter. É uma polêmica assim. A lei da consciência, né? Porque às vezes acontece a pessoa, pô, pastor, meu pai é um homem de Deus, ele tem uma vida linda, uma vida bonita, um testemunho que dá banho na vida de muitos cristãos dentro da igreja. Pastor, ele é um salvo, mas não sabe que é salvo. Já ouviram falar, assim, pessoas que você olha, que você olha e você até se converte. Ó, eu tenho um amigo que ele pega onda comigo, é um italiano, né, deve ver esse programa também. E assim, eu vejo a vida do cara, assim, a maneira dele lidar com as pessoas, com Deus, a maneira dele lidar com a vida, uma coisa bonita. Será que essa vida bonita revela uma eleição na vida dele? Olha, talvez por isso seja mais fácil você levar uma prostituta a Cristo do que uma pessoa que acha que é boa. Eu tive muita dificuldade de conduzir meu sogro a Cristo. Foi o último da família da minha esposa que eu ganhei. Porque ele dizia, eu não faço nada de errado. É de casa para o trabalho, trabalho para casa. Ele não tinha consciência de que ele estava perdido, que ele precisava de um salvador. E a pessoa para ser salva, ela tem que se admitir perdida. E ela é tão boa, faz, cumpre todas as suas obrigações como cidadã, é um bom pai, é uma boa esposa, que nem precisa de Jesus. Olha a petulância do ser humano. A auto-justificação do homem. Já a prostituta, você lembra daquela que invadiu o recinto onde estava Jesus? E o Simão lá, cheio de justiça própria, dizendo, ah, se ele soubesse quem é essa vigarista, não aceitava a oferta dela e tal. A gente se arrependeu do convívio. Exato. Aí Jesus usa uma palavra extraordinária. Jesus diz, aquele a quem muito é perdoado, muito ama. Quer dizer, se eu não tenho consciência do quanto eu fui perdoado... Não tem amor. Essa é a beleza do projeto. Os dois estavam perdidos ali na... Exatamente. Os dois pecadores, mas uma tinha uma consciência maior... Da sua miserabilidade, da sua pecaminosidade. O amor dispensado nela por causa da... O Paulo fala, examinai a vossa vocação. Não são todos sábios. Deus escolheu a coisa louca, desprezível, chamou a coisa louca, desprezível, para confundir os sábios. Então, a gente está chegando aqui na conclusão que o fruto do Espírito é uma evidência do salvo, mas o arrependimento caminha no coração do salvo pela graça. Não é a autocomiseração, mas ele sabe que ele depende de um salvador na vida dele, que ele é pecador, salvo apenas pela graça. Ele manifesta o fruto e se arrepende constantemente. Uma vida arrependida. Só um ponto prático aqui, como você falou, Pablo, da questão de como a gente evidencia a nossa salvação. E o pastor falou perfeitamente, fruto do Espírito. Isso é um problema na igreja, porque a gente está mais preocupado com pornografia do que com mansidão. Jesus se preocupou mais com mansidão do que pornografia. A gente está preocupado com aquilo que está na ponta e não com aquilo que é essência. A gente está preocupado com aquilo que é visível. Não estou dando legalidade, não é isso. Mas a gente está preocupado com o pecado que é visível, não o pecado que é interno. E o interessante é que se a gente for observar fruto do Espírito, a gente vai entender o seguinte, que a nossa salvação deságua em relacionamento. Que a gente, às vezes, está sendo uma bênção na proclamação e a gente está sendo um problema na relação. E o fruto do Espírito, ele vai desaguar no meu relacionamento com o outro. Então, não tem essa questão de que para eu ser santo, eu tenho que sair do mundo. Não. A minha santidade vai desaguar no meu relacionamento com os outros. É Deus sobre todas as coisas, é próximo mesmo, sendo manso. As pessoas precisam perceber Deus em mim. Olha aí que coisa linda. E as pessoas só vão perceber Deus em mim se a semente... Vamos para um rápido break. Passa rápido, né? Eu quero chamar aqui mais uma vez o break. Só vai dar tempo de você pegar um suquinho, um biscoitinho e volte. Não perca que esse bloco aqui está demais. Você está recebendo muito da parte de Deus. Então, sai daí. Voltamos já, já. Voltamos para o terceiro bloco do Antenado na Geral. Eu estou rindo porque, graças a Deus, estamos aqui em concordância, né? Isso é bom demais. Porque um tema como esse, geralmente, gera guerra e até divisão dentro da igreja. Você sabe que Wesley e Whitefield, eles se separaram, o pai do Clube Santo, eles se separaram porque um era arminião e o outro era calvirista. Então, assim, quatro pastores aqui, cinco pastores andando em linha, é um milagre de Deus, né? Foi predestinado. Foi predestinado. Foi predestinado. Preno século XXI. Agora, deixa eu jogar aqui mais uma bombinha. Por quê? Isso passa pela mente de todo mundo, né? Por exemplo, teve um caso do pastor Rick Werner, é Werner? Da Vida com Propósito. O filho dele... Rick Warren. Rick Warren, perdão. Rick Warren. O filho dele é pastor, tem um bom testemunho diante da igreja, da congregação, mas se suicidou. Pastor, crente, cristão, que caminha com Deus, aparentemente tem um testemunho público de que é um salvo. Se a pessoa se suicidar, ela vai virar espetinho do cão, vai direto para o inferno, ou ela vai para o seio de Abraão, para os braços do pai? Aí, vamos ver aí o que vocês vão falar. Isso, eu quero me apresentar aqui, não sou dono da verdade, nem nada, não. Mas tem um texto que me acompanha muito, eu mexo com o meu, um desafio dominical, você ser um falso profeta, um profeta de verdade, Mateus capítulo 7. Ele fala ali, expulsavam demônios, marcha para Jesus, profetizaram, andaram, fizeram tudo. Mas ele fala, eu nunca vos conhecia, ele não fala assim, eu conheci a vocês, mas no meio do caminho, eu não sei, eu nunca vos conhecia. E ele está falando dos frutos, dos frutos. Se suicidou, eu, pessoalmente, eu não creio que ele tenha tido uma experiência de um novo nascimento. Pode ter dado os frutos na igreja, tem pessoas que não são crentes e são melhores pais do que eu. Pessoas que não são crentes e, possivelmente, a minha esposa é testemunha, é um marido melhor do que eu sou. Senhor, entende? O cara pode dar esses frutos, pode ter essa bondade, ter esse efeito, ter expulsado demônios, ter profetizado, ter efetado o curto. Mas Jesus fala assim, eu nunca vos conhecia, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. Mas todo aquele que fizer a minha vontade. E falando nesse texto de Mateus 7, que está uma das boas-aventuranças, e continua até o capítulo 7, Nós estávamos conversando aqui, de João, falando, ele deu um novo mandamento, amar a Deus e amar o próximo, como eu vos amei. Então, eu, como crente nascido de novo, eu tenho que produzir frutos de amor, de relacionamento. Mas esse fruto é consequência do meu nascimento. Eu acho que agora a gente vai entrar num ponto de desculpação. Agora começamos. O terceiro bloco demorou, mas chegou. Conseguiu, Paulo. Conseguiu jogar a bombinha. Eu pensei que era uma estalinha, era uma bomba tônica. Mas eu até endosso 99% do que o irmão colocou aí. Mas a questão do suicídio é uma questão, assim, muito complexa. Porque, pelo que eu sei, pelo que chegou a mim, esse rapaz tinha um problema de depressão profunda. E a depressão mexe com toda a química da pessoa. A pessoa é capaz de tomar atitudes inusitadas. E algumas ainda há o recurso do arrependimento. Mas o suicídio é um caminho sem volta. Então, eu não sei se ali, numa fração de segundos, ele pode ter tido tempo de se arrepender. Enfim. É uma esfera extremamente complexa. É subjetivo demais. Eu abordei o assunto no sentido radical, no âmbito geral. Eu concordo perfeitamente nisso. Eu creio que um suicida possa ter sido salvo, sim. Mas a gente tem que ser cuidadoso para que isso não incentive as pessoas a um desagradável. Mas existe a possibilidade, existe. Porque tem a questão patológica, né? Tem a questão da depressão. E eu falo como psicólogo. A gente tem que ser bem compassivo nesse sentido. Eu ia continuar. Deus já me deu oportunidade de dissuadir um caminhão de gente que estava prestes a cometer suicídio. E a gente vê na Bíblia, homens de Deus. Inclusive, não faz muito tempo que um bispo me procurou online e disse, eu estou aqui com os remédios, eu vou tomar, eu vou me matar. E eu ali, conversando com ele, pelo WhatsApp, consegui dissuadi-lo. Então, vira e mexe, você encontra esse tipo de coisa. E alguns nem têm tempo de... Eu fiz essa abordagem de uma forma geral, mas perfeitamente. Desconsiderei esse aspecto da patologia e de que Deus tem aquela obra final das contas que ele faz. Eu fui capelão, você vê no hospital as pessoas tendo um encontro com Deus. Por que não foi antes? Deixa eu ver se eu entendi. Então, existe uma vontade decretatória, por exemplo, o cara vai morrer, Deus decretou. E uma vontade permissiva da maneira dele morrer, é por aí? Tem um aspecto aí, voltando um pontozinho da questão do suicídio, é que você tratar da salvação, você está entrando numa terra santa. E aquela palavra liberada a Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra em que está pisando na terra santa, é nesse momento. Porque eu não tenho como intrometer-me numa esfera na qual eu estou extremamente limitado. A salvação é ato da graça sobre a graça e para a glória de Deus. Mas, quando você lida com a complexidade de um suicídio, é que o bispo comentou aqui, a gente não sabe a ação do Espírito Santo naquele flashzinho final. A pessoa ali caindo em si e, se eu pudesse voltar, eu não teria feito. Diante de toda a situação, a gente fica muito no subjetivo, fica numa situação muito complexa. Para nós, seres humanos limitados, julgar. Esse foi salvo, aquele não foi salvo. A questão do suicídio é muito complexa. Você levantou a questão de Judas. Eu, particularmente, penso que Judas não. A Bíblia é muito clara, categórica. Mas o problema de Judas não foi suicídio, né? É, não foi a pena do suicídio. Foi o que ele fez antes. É, não foi a pena do suicídio. É que ele falou, então Judas poderia ter sido salvo? Foi a questão que foi levantada aqui. Eu penso que a questão de Judas é muito mais complexa. E aí eu vou apresentar aqui o meu caráter calvinista. Eu creio que Judas era um filho da perdição. A Bíblia é muito clara acerca disso. Ele dizia, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus, após o seu sermão, que é um sermão bastante duro, lá de João, capítulo 6, no versículo 70, ele vai dizer, não vos escolhi eu os doze, contudo um de vós é diabo. Ele classifica Judas como um diabo humano. Ele não chama Judas de o diabo, o absoluto, o diabo, o diabão, o satanás. Ele chama de um diabo. Judas era alguém que estava caminhando ali no meio, como o João diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 19, mas não era um dos nossos. Se fosse, teria permanecido. E tem um outro ponto importantíssimo que nós precisamos observar. Dentro do seio da igreja, nem todos que estão na igreja são igreja. A profissão de fé não deflagra que aquela pessoa, de fato e de verdade, nasceu de novo. Eu acredito que o novo nascimento é a condite ou sine qua non. É a condição se a qual não. É fundamental para que o novo nascimento, para que a salvação se faça uma realidade na vida daquele que é salvo. Boa. O pastor Jean também pensa assim? É, e também tem a questão do seguinte, nem a pessoa, o que o pastor Rafael falou é fantástico. É um campo que a gente, por exemplo, aqueles que estavam embaixo da cruz, havia na cruz um malfeitor que talvez tenha feito algum mal. Algumas famílias estavam aos pés da cruz que foi ali para crer que aquele homem iria morrer de forma maldita e eles estavam falando, graças a Deus, hoje ele vai para o inferno. Mas na cruz Jesus estava dizendo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, nem o fruto, que é a maneira como a gente percebe um salvo, mas também não quer dizer que a gente pode julgá-lo 100%. Jesus diz que joio e trigo crescem junto e que a gente não pode tomar a iniciativa de arrancar nada porque a gente pode se confundir ali. Porque tem muita gente na igreja que a gente diz, é um baita de homem de Deus e era um picareta. Era um cara extremamente disfarçado. E o outro que você diz, é um picareta e é um irmão em processo. Em processo de maturidade, em processo de santificação. Então, a questão é o seguinte, se a gente puder usar o texto de Jó para isso, se você for olhar para o texto de Jó, Jó era um camarada que eu queria na minha igreja como ovelha, como diácono, um homem temente a Deus, se desvia do mal. Mas ele passa por todo um processo para chegar no final e dizer o seguinte, eu era o que era por ouvir falar, mas eu não tinha intimidade com Deus, eu não conhecia de andar com Ele. Eu conheci a prática religiosa. Eu tinha prática religiosa, era um camarada íntegro, correto. Você pode olhar para pessoas na igreja que estão apresentando fruto, que a gente vê prática religiosa e te diz, pô, o cara também é de Deus, mas o cara não anda com Deus. E a gente não pode, então, julgar ninguém em relação à salvação. A gente pode saber a nossa, mas a dos outros ninguém sabe. Agora, o que é, então, essa salvação? Se você me permite, eu quero só usar esse ponto para dizer o seguinte, Deus não salva calvinista e Deus não salva arminiano. Só porque eu acho que a maioria aqui é calvinista e a gente tem irmãos arminianos ouvindo. O ponto central da salvação é crer em Cristo. Eu conheço irmãos de teologia arminiana que amam o Senhor, que creu no Senhor e que eu não tenho dúvida de que é salvo. Como eu creio que também calvinistas que amam o Senhor, ou que se diz calvinista, mas nem tanto amam o Senhor assim, e que eu tenho dúvida da salvação. Então, a questão é o seguinte, o ponto é Cristo. A Bíblia diz que os apóstolos pregavam Cristo e Cristo crucificado. Esse é o ponto que a gente pastorema. É, porque às vezes a interpretação teológica não define quem somos, né? O pastoriano fez uma observação aí. Os apóstolos cometeram vários erros teológicos durante a caminhada. A gente só tem um minutinho para o break, mas fala aí, Rafael, resumem aí. O pastoriano fez uma observação aqui que eu acho interessante. A centralidade da salvação é Cristo. Paulo vai falar disso em Romanos 8, 29. Os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme. A imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a salvação tem como padrão a figura de Cristo e essa transformação do nosso caráter tem como objetivo glorificar o próprio filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, acho que esse ponto é fundamental. Então, ele não salva a calvinista, ele não salva os arminianos. Ele salva os seus eleitos para que eles sejam os caráteres. Calvarista, conselho. Calvarista, conselho. Jesus, então, é a chave hermenêutica, né? De toda a história da salvação. Falou tudo agora. Jesus é o centro de tudo. Então, ele é a salvação. Independente da compreensão teológica, se você está em Cristo, está salvo, né? Então, vamos rapidamente para o intervalo, para o rápido break. No último bloco, nós falaremos sobre o que significa essa salvação que nós estamos falando aqui. Voltamos já, já. Voltamos, então, para o último bloco do Antenados na Geral. Você viu que durante o programa passou o número, o WhatsApp da Rede Boas Novas. É importante você participar. É importante você enviar suas dúvidas, temas, sugestões, porque nós estamos aqui para esclarecer os melhores temas da Bíblia Sagrada, para que você, aonde estiver, na sua igreja, na sua casa, onde pisar a planta dos pés, você poder transmitir essas boas novas para quem você conhece. Amém? Estou pregando já, como pastor. Então, vamos finalizar esse bloco aqui com a seguinte pergunta, porque a gente falou aqui de salvação. Como é que funciona o processo da salvação? Explicamos aqui que é pela graça, explicamos aqui que é um presente de Deus, que não depende de nós. As obras são apenas uma consequência, um fruto, uma evidência da salvação do salvo, que faz parte e caminha lado a lado. Agora, vamos finalizar com o que que significa a salvação. Pronto, estou salvo. Salvo de quê? Salvo de quê? Para onde? O que que vai acontecer comigo? O que que significa a salvação? Eu acho. Posso falar? Por favor. Eu vou falar assim, vou deixar assim. Eu falo lá na igreja, assim, que eu estou pregando. Você foi salvo de Deus. A Bíblia. O seu problema é Deus. Não é o diabo nem o pecado, é Deus. Romanos capítulo 5, salvo da ira de Deus. Isso tem que entrar no nosso coração e na nossa pregação. Boa, boa, pastor. Agora, excelente conclusão, excelente. Salvo de Deus. Agora, vamos lá. Eu estou salvo de quê? De Deus. De Deus é para. E aí? A questão toda é o seguinte. O que que acontece comigo? Eu acho que tem tudo a ver com o tema da perda da salvação. Porque a questão é o seguinte. A gente acha que a gente foi salvo do pecado. Então, você não pode mais pecar. Se você pecar, você volta à questão de antissalvação. Porque você pecou. A Bíblia não diz que a gente foi salvo do pecado. A Bíblia diz, como o pastor Rafael falou, o já e o ainda não, que nós seremos plenamente salvos do pecado. Quando tivermos o nosso corpo glorificado. Porém, nós fomos salvos da condenação do pecado. Da culpa do pecado. Está em Cristo, nenhuma condenação há. Tudo se fez novo. Nós fomos salvos dessa culpa. Agora, só é salvo da culpa do pecado quem teve consciência do pecado. Quem teve consciência da sua perdição. A Bíblia diz, em Mateus 1, que Jesus, quando o anjo vai falar para José, o anjo diz o seguinte. Não temas receber Maria como sua esposa, porque nela o que é gerado é do Espírito Santo. E porais o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo e os seus pecados. Eu quero só fazer um parênteses aqui para entregar a minha fala. Hoje, nós vivemos uma igreja brasileira vazia um pouco das coisas de Deus. A gente tem igrejas cheias de gente, mas vazias de Deus. Por falta de consciência, porque nós temos uma igreja firmada em carência e não em convicções, em consciência. Um Jesus que serve para me livrar do meu problema financeiro, do meu problema conjugal, do meu problema de saúde. Jesus faz tudo isso, ele é poderoso para tudo isso. Mas ele veio para nos salvar dos nossos pecados, é o que disse. Eu queria ouvir de você, sim, porque a Bíblia também diz que a Nova Jerusalém vai descer. Então, assim, para criar uma esperança no coração do nosso ouvinte, eu estou salvo, tá? Mas e aí, morrer, o que vai acontecer? Não vai ter enfermidade, não vai ter dor, vou ter um novo corpo. Como é que vai ser o meu relacionamento após essa vida, já que eu estarei salvo? Deus vai restaurar essa terra? Vai mudar tudo e vamos continuar vivendo aqui perfeitamente? Ou tem um novo plano, um outro lugar que nós iremos? Outro planeta. Um outro planeta, uma outra dimensão, uma outra galáxia. Eu ouvi um rapaz falar, graças a Deus de novo até alguém pecar de novo. Olha, eu acredito o seguinte, eu acredito que Deus não tenha plano de contingência, Deus não tem plano B. Tudo está caminhando exatamente como previsto. E foi até a queda, Santo Agostinho dizia, bendita foi a queda que nos resultou em tão grande redenção. Revelou a graça. Porque se não fosse, se nós não houvéssemos caído como caímos, teríamos caído como Satanás caiu. E a queda de Satanás é irreversível. Então, foi importante que nós fôssemos quebrados para que nós não incorrêssemos no mesmo erro de Satanás. Então, é importante que se diga, apesar de sermos salvos de Deus, da ira justa de Deus, apesar da salvação não ser propriamente do pecado, mas eu diria, nós somos salvos de nós mesmos. Em que sentido? Porque nós estávamos errando o alvo. E qual é o alvo da existência? Deus nos criou para a glória dEle e nós estávamos vivendo para nós. Então, nós estamos errando o alvo. Então, há um redirecionamento. Quando você se converte, você se volta para fora. O nome igreja quer dizer voltado para fora. Você deixa de viver para si, para viver para a glória dEle e para o bem dos demais. Agora, é importante que se diga o seguinte. Eu não acredito que ninguém deva ser salvo por medo do inferno e nem por interesse nas bênçãos. Porque quando eu prego um evangelho que o tempo inteiro só faz ameaçar as pessoas de irem para o inferno, é como se eu dissesse que Deus está chantageando-as. Então, a salvação passa a ser fruto de uma chantagem divina. Ou você aceita ou vai para o inferno. E quando eu realço... Ou você mantém ou vai para o inferno. Ou você sustenta isso ou vai para o inferno. E quando eu realço as bênçãos, sejam materiais ou ir para o céu depois da morte, eu estou acusando Deus de subornar. Deus está te subornando. Foi a acusação do diabo lá em Jó. É claro que ele é fiel. O senhor cobra o cara de bênção. Agora, deixa eu tocar no que ele tem para ver se ele permanece fiel. E Deus topou a aposta. Interessante que Deus topou a aposta. Deus queria mostrar ao diabo naquele momento que ele não é nenhum chantageista e nem é nenhum Deus corrupto que esteja subornando o homem. Então, a salvação tem que levar o homem a amar a Deus sobre todas as coisas. E não é um amor interesseiro. É um amor que nos leva a renunciar a nós mesmos. Expressa a glória do primogênito. Está lá em Tito. Paulo escreve a Tito que a graça se manifestou salvadora a todos os homens ensinando-nos a renunciar. Então, se eu não digo não a mim mesmo, meramente por amor, será que eu fui salvo? Se eu estou com Cristo, por medo do inferno, será que eu sou salvo? Vamos dar uma pincelada sobre essa pergunta que eu fiz também. Não, perfeito. Salvo de Deus, salvo do pecado, salvo de si mesmo. Então, a salvação, ela abrange aqui um tema bem amplo. E tá, estou salvo. Mais uma vez a pergunta. A salvação. Vamos lá, depois desse plano. O que é a salvação? O que vai acontecer depois desse plano? Com a ressurreição dos mortos? É, o que vai acontecer? Como é que vai ser? Deus restaura todos os céus e nova terra. Vai ser um novo céu, uma nova terra? Um novo céu e uma nova terra, exatamente. É importante que se diga, esse novo céu e nova terra nada mais são do que os originais restaurados. Porque senão a gente vai incorrer no erro de dizer que Deus trabalha com rascunho. Essa terra não é rascunho, gente. No final da criação, viu Deus que tudo era muito bom. Será que Deus se supera? Não. Isso aqui é muito bom. E Deus vai restaurar. Lá em Atos diz que convém que o céu o contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Eu não creio num Deus que esteja disposto a incendiar o universo. Eu creio num Deus que esteja pronto a restaurá-lo. E a igreja faz parte dessa restauração. Eu diria que a igreja é o pontapé inicial da restauração de tudo. E um ponto interessante é que o termo grego mesmo para novos céus e nova terra não propõe uma desqualificação, um aniquilamento exatamente do novo céu e nova terra, dessa terra e desse céu. Embora a Bíblia vai dizer que a terra, bem como o céu, está sendo entesourada para o fogo, não obstante, a Bíblia vai nos apresentar que Deus vai fazer com que todas as coisas se façam novas. A partir daqui existe. Então, esse é um ponto fundamental. A própria natureza entende isso. Ela geme para a manifestação dos filhos de Deus na volta de ela. E essa terra está grávida de uma nova terra. Então, nossos ouvintes vão sair com essa expectativa de que Deus vai restaurar. Pablo, o que eu acho que os nossos ouvintes têm que entender é o seguinte. O apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração de homem algum aquilo que ele tem separado para os seus. Deus, que a gente, essa foi a melhor expressão que eu já ouvi acerca do que está preparado para nós. Nós passaremos a eternidade tendo surpresas do amor de Deus e explodindo em adoração por aquilo que ele vai revelar a nós a eternidade. Eu lembrei até daqueles... Já viu os passarinhos que andam em bando? Já viu? Eles andam tipo uma gaivota, né? Dizem que eles vão para um lugar que eles não sabem para onde estão indo. Mas dentro deles tem uma esperança, uma expectativa de ir para esse lugar. Sem saber para onde estão indo, eles acabam chegando nesse lugar. Eu acho que é mais ou menos isso que o pastor Jean está falando, né? A gente não sabe como é que vai ser. Não temos uma clareza do que é. A gente está nos vendo, tem que ter a convicção de que isso não será perdido na caminhada. O céu está preparado para nós e nós estaremos lá. O mais interessante é saber que o sentimento que o Espírito Santo desperta em nós é de uma saudade daquilo que ainda não vinha. Olha aí que coisa linda. Posso terminar, Pablo? Finaliza, finaliza agora. Com a frase do C.S. Lewis, o C.S. Lewis diz o seguinte. Eu procurei em todo lugar no mundo algo que pudesse satisfazer um desejo profundo da minha alma. Não encontrei. Só entendendo o seguinte, eu não sou desse mundo, pertenço a outro. Olha aí que coisa linda, hein? Parabéns. Foi uma bênção hoje. Falamos sobre salvação. Fique ligado aí, alimente a sua alma aí com essa esperança de salvação. Deus abençoe e até a próxima. Fique ligado aí, alimente a sua alma aí com essa esperança de salvação.